Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Quem vos fala aqui é seu amigo Alexandre Marvila. Este é mais um vídeo do meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje, hoje eu abri um ninho, um dos ninho aqui do plantel, especificamente do viveiro. Eu tive uma surpresa maravilhosa com uma multação de periquito australiano que está dentro desse ninho. Eu não esperava que fosse essa mutação, que a princípio eu já iria comprar e agora não vou precisar mais comprar, porque eu sei que o meu periquito ele é portador dessa mutação, o azul cobalto que está no viveiro. E já temos uma no plantel agora. Então pessoal, eu vou estar mostrando para vocês todas as mutações que eu tenho aqui no plantel através das crias que vieram nesse ano de 2023. Beleza pessoal? Com exceção de alguns que eu já desfiz para poder não ficar muito periquito aqui também, por causa do barulho. Até senão minha esposa me pega, puxa a minha orelha. Mas ó, antes de eu mostrar o vídeo, eu vou pedir que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho, aperte lá o sininho, a opção todos, todas, todas as notificações. Lembrando que está disponível o botão seja membro, a partir de R$2,99 vocês podem se tornar um membro do canal. Beleza? E também tem a opção, valeu demais, você pode, no vídeo mesmo você pode estar fazendo a doação para o canal. Então vem comigo! Aqui pessoal, neste viveiro aqui desse casal, o cobalto, o azul cobalto, esse machim e essa albina, foram um total de seis ovinhos, teve um OAB dentro do ovo, falar assim em enigma para poder, a plataforma aí no bugar meu vídeo, é, flopar né, e teve dois nascimentos. Aí nós tivemos aqui duas mutações diferentes aqui desse casal, que eu vou estar mostrando para vocês. E para minha surpresa, a primeira mutação eu já tinha identificado. Agora hoje, quando eu abri aqui o NINC, as penas cresceram mais um pouquinho, eu fiquei muito feliz, porque é uma mutação ligada ao sexo e eu não tenho aqui no plantel. Eu vou mostrar para vocês. Aí antes de abrir o NINC, eu vou mostrar as mutações que eu tenho, que eu já identifiquei a vídeos atrás, beleza? Lá no outro viveiro e na gaiola. Aí eu vou voltar aqui e vou mostrar aqui a surpresa para vocês. Aqui na gaiola, ainda, para tirar do NINC, restou um. Aquela albinazinha lá, ó. Está lá na porta do NINC para sair. Deixa eu estar mostrando aqui para vocês direitinho, mais de perto. Está vendo? Ainda não está totalmente formada a plumagem dela. Eu já identifiquei que é uma fêmea, uma albinazinha. Foram seis filhotes aqui desse casal. Aí eu tenho aqui uma AD, tem esse verde oliva, tem essa albina, né, que não tinha nenhuma. Eu botei esse papelão aqui, porque tinha um querendo escapar aqui, vendo os pais ali. Aí, ó, da primeira leva nasceram cinco verdes. Verde escuro, verde oliva e verde cinza. Aí, dessa primeira leva, eu fiquei com esses dois, com esse aqui e esse verde cinza aqui. Aí nasceram três cinzas da segunda leva. Ó, três cinzas. Deixa eu puxar aqui o zoom. Aí. Que lindeza. Esse aqui é o fujão. Aquele outro lá, ó. Separei hoje. Uma lutina. Aí. Então, não tinha lutina, já tem a lutina. Não tinha cinza, já tem o cinza. Os verdes, você já conhece. E esse celeste ali, ó. Esse celeste também, eu dei uma separadinha hoje também pra acostumar ele aqui. Pra poder ir acostumando. Daqui a pouco eu boto no ninho de novo, mais tarde. É um celeste face amarela dois. Porque A face amarela tá invadindo o corpo e ficando meio esverdeado o celeste na parte da frente ali do peito. Deixa ele empenar mais que a gente vai poder identificar melhor. Eita, barulhada boa. Aí eu tenho, então, a a lutina, o cinza, celeste, verde oliva, verde escuro, o verde cinza aí, ó. A D. A albina, né? Aí lá no viveiro, essa albina aqui, eu falei aqui no vídeo que eu não tinha, eu esqueci dela, eu tenho ela. E esse cobalto, face amarela. Agora, eu vou mostrar pra vocês e dizer, já de cara, que ali tem uma D, que já foi identificado nos outros vídeos aí que eu fiz. mas hoje, pra minha surpresa, pessoal. Deixa eu pausar aqui. Aí, pessoal, pra minha surpresa, ó, o AD ali, é um AD celeste, tá aqui no cantinho. e esse camarada ali, vocês estão identificando aí no vídeo, o que que é? É um canela, pessoal. Olha aí, um canela. Agora, eu só não sei se ele vai ser celeste, me parece, me parece, eu não tenho certeza, que estão surgindo penas azul nele, lá longe. Eu não tô conseguindo identificar agora, mas acredito que pra mais, eu já identifico. Aí, pessoal, um canela, que é uma mutação ligada ao sexo, asas canela, ó. Pô, que bacana, pessoal. Fiquei muito feliz, porque eu tava na intenção já de comprar um periquito canela, e nem vou precisar, porque eu fui agraciado aí por esse casal maravilhoso, com essa ave canela aí. Ah, deu, nem assim me importei muito, que eu já tenho ali, né? Mas foi bem-vindo, tá? Que legal, né? Aí, me parece que vai surgir umas peninhas azul ali, não sei se cobalto, se claro, ou celeste, no caso. Vamos esperar pra ver, não tenho 100% certeza. Vamos aguardar pra ver aí. Eu vou tirar o ninho, que vai ficar melhor, calma aí. Tirei o ninho, pessoal, vou botar aqui no, no capu do carro aqui, vou tá mostrando pra vocês. Aí, aqui ficou melhor pra ver, ó. É um canela mesmo, né? Olha aí, que surpresa boa. Agora, ali na cauda, na cauda, deixa eu puxar o zoom, vou ver se vai aparecer na filmagem. Na cauda, me parece, que estão surgindo penas azuis, igual aqui do, do ADzinho, Agora, só não sei se é cobalto ainda, ou se é celeste. Eu acho que é celeste aquele ali. Vamos ver. Vamos esperar a plumagem completar. É um canelinha. Deixa eu pegar aqui. Aí, é um canelinha, tá vendo? Um canela mesmo. Deixa eu colocar eles de volta lá no Ninho. Antes que a mamãe me pegue. Tá lá braba, vamos colocar lá. Tá aqui voando, tá danado, né? Vamos colocar ele de volta aqui. Bom, pessoal, coloquei ele, acho que até coloquei mais baixo, tava naquela repartição de cima. desse casal me surgiu aí um AD e um canela, pessoal. Que maravilha, né? Agora, eu não sei se ele vai ter o corpo todo completo de azul. Vamos ver qual vai ser a outra mutação que virá junto com esse asa canela aí. É uma mutação ligada ao sexo, então ele é portador de canela. Já vou escrever lá no meu caderninho. que esse camarada é um portador de canela. Enquanto é isso, a rapaziada tão aí, ó. Olha lá, o celeste que eu falei, ó. Que ele é meio esverdeado por causa da face amarela 2 que tá invadindo o corpo dele. Porque os pais ali são face amarela 2 também. eu sempre coloco o capim pra eles aí que eles adoram o capim. Valeu, pessoal. Deixa um like, um comentário, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e compartilhe esse vídeo nas minhas redes sociais. Lembrando que lá no Instagram nós estamos como canal frutífero ou Alexandre Marvila no Instagram pessoal e do canal canal frutífero. Valeu! Tchau, tchau.